Olá! Olá, terceiro ano! Olá, alunos! Como você está hoje? Eu estou bem, sim? Eu estou ótima! Terceiro ano! Você está comendo agora? Comendo? Eu quero comer. Sim? Então, comida. Ok, comida. A comida é muito calor. E algumas da comida é muito calor. Sim, é muito calor. Repita, é muito calor. Olha, o que é isso? É um alunos. Sim? Sim, é um alunos. Sim, é um alunos. É um alunos. É um alunos. É um alunos. Não, ice cream é frio, sim? Como você preferir? Hot ice cream ou cold ice cream? Cold, sim? Cold. E isso, o que é isso? Delicioso, não é? Isso é carne. Como você preferir a sua carne? Você preferir cold meat? Cold? Ou hot meat? Miscara, ok? Eu preferiria hot meat. E isso? Aqui eu tenho uma pizza. Sim. Como você preferir a sua pizza? Hot pizza ou cold pizza? Eu comecei duas maneiras. Eu comecei hot pizza e cold pizza. Miscara. E você? Como você preferir? Usually, they are hot. Yes? Excellent. So, repeat. Hot. Cold. Yes, very good. Now, students, please. Open your books. Page 31. Page 31. Okay? Okay? Our new book. Page 31. One. Tcharam! This is our mission today. Yes, let's see. Circle the food you like hot. And underline the ones you prefer cold. Então, circle the hot ones. Que você gosta que seja hot. And underline, um traço embaixo. Okay? Underline. What do you prefer cold? O que você prefere que seja cold, frio. Okay? This is number three. I'm sorry. Number one. This part here. Now, look at here. Yes? What about water? Water. Do you prefer to drink cold or natural? How do you prefer your water? Como que você gosta, gente, de água? Cold or natural? Normal, natural. Complete here. Okay? Number two. Decide if the pictures represent hot or cold. Color then in blue for cold and red for hot. Então, nessas bolinhas que estão aqui, o que for cold, nós vamos pintar de blue. E o que for hot, vamos pintar de red. Okay? Okay, terceiro ano. Our mission today. I love you, students. Bye. Hello, family. Olá, família. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo certinho com vocês. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos que as comidas, elas são servidas de duas maneiras. Ou quente ou frio. Hot, quente. Frio, cold. Frio, cold. Através de imagens eu fui falando para eles. Por exemplo, pizza. Como que vocês preferem comer? Hot, quente ou cold? Falei que eu como dos dois jeitos, mas qual que vocês gostam mais? Meat, que é a carne. Como que eles preferiram comer? Hot, quente ou frio? Cold. E o sorvete? Ice cream. Como que a gente prefere comer? Tomar ele quando ele está hot, derretido? Ou quando ele está cold, frio? Então, sobre isso foi a nossa missão de hoje. Nosso livro novo do segundo semestre, na página 30 e 1. 31, ok? No number one, eles irão circular What you like hot? O que eles gostam de comer que seja quente. Eles irão circular. E passar um tracinho embaixo no que eles preferem que seja cold. Nessa parte aqui do bebedor, eles vão me dizer como que eles preferem beber a água deles. Se é cold, frio ou se é natural. E no number two, o que eles acharem que o alimento esteja cold, frio, eles vão pintar a bolinha de blue. E o que eles acharem que o alimento está quente, hot, eles vão pintar a bolinha de red. Essa é a nossa missão de hoje, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou aqui. E não se esqueçam de me mandar as fotos para a gente poder corrigir juntos, tirar as dúvidas, ok? Bye bye, terceiro ano. Bye bye, family. Bye bye. Bye bye. Obrigado.